Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós estamos aqui na cidade de Edinburgh e a gente vai fazer uma visita e já mostrar pra vocês um dos consultoristas aqui da cidade. Vou começar a mostrar aqui pra vocês. Esse aqui a gente procurou pra saber o nome, ele chama o Museu Nacional. E tem uns lugares aqui bem bonitos. Ele lembra um pouco até a... Tem uma parte ali que parece até que a gente está na Grécia. Olha isso aqui, gente. Eu fiquei encantada. Agora é coisa de pedras. Olha isso que tem... Tem um consultor isso aqui também. Só vou dar um arredor aqui, fazer um vídeo arredor e vou mostrar mais de perto daqui a pouco. Olha ali o que eu estava falando. Isso aqui eu não lembro a Grécia. Olha aqui. Nossa, e pra ajudar na nossa viagem, o céu está lindo. Está o vento gelado, como é o costume, mas assim, olha o sol. Deixa eu fazer um dia aqui pra vocês virem. A gente está mais no alto. Olha que lindo. Olha isso, gente. Olha o fundo lá. Olha o fundo lá. A gente está dando uma volta aqui ao redor do lugar. Olha isso, a vista aqui pro mar, gente. Pensa num lugar bonito. Olha o marzão. Olha o céu. Que lindo. Olha o marzão. Olha o céu. Aqui já é a cidade, né? A maior cidade. Muito bonito Muito bonito ver aqui de cima De onde a gente está Muito bonito mesmo Agora nós vamos mostrar mais de perto Pra vocês o lugar que eu fomentei Gente, olha isso aqui Não lembra a Grécia? Olha que lindo Olha o tamanho dessa estrutura Dessa arquitetura, na verdade Olha ali Achei que deu pra entrar, né, Paulo? Deixa eu sair entrando aqui Pra mostrar pra vocês Um outro lugar Vou entrar aqui e vou mostrar Aqui é o outro lugar Como eu disse aqui Tá informando que é um museu de arte Um momento Muito bonito Fiquei apaixonada naquela casinha ali, ó É muito bonito Vou mostrar mais um pouquinho aqui Nesse lado Deixa eu mostrar pra vocês Ali tem um relógio aqui Bonito Vou tentar chegar perto É um senhor ali Aqui, ó Deixa eu chegar perto Olha que lindo Time to organize Olha que lindo, gente Aqui é o monumento mais de perto Gente, ele é enorme É muito grande Ele é muito alto O Paulo tá lindo ali O pessoal tá achando foto ali Tem um monte de gente achando foto E é claro que daqui a pouco Eu vou ali também achar uma foto Olha isso Que lindo Olha isso Que lindo Eu vou filmar ali também Ao mesmo tempo Eu vou elogiando o lugar E vendo como é lindo O Paulo tá tentando subir ali Vai, Paulo Olha isso Olha, ó O Paulo tá aqui Olha isso A altura Eu acho que ele não conseguiu Não conseguiu subir Não sei Deixa eu ver se ele vai tentar Ah, ele vai Agora ele acho que vai A blusa tá atrapalhando? Tá atrapalhando? Ele ainda não conseguiu Mas daqui a pouco ele consegue Vai subir na pedra ali Também tem uma pedra ali, ó Que eles estão usando pra subir Mas tem uma moça Fazendo foto ali A gente vai mostrar pra vocês Como é que ficou o resultado Para aí Então galera Muito obrigado por ter assistido esse vídeo A gente vai estar fazendo mais vídeos Esse foi um dos que a gente planeja fazer A cidade é maravilhosa Sim, tem muito, muito lugar Pra te conhecer e pra estar mostrando pra vocês também Espero ver vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Até mais Tchau